Eu me chamo Elidio Mata, foi a graça ao Pai Apóstolo, através de sua educação. Ele nos educou e nós cumprimos. Não tínhamos nada, nada, nada para preparar para o casamento, mas Pai, sobre o seu ensinamento, foi forte no seu, ficamos fortes com isso e praticamos. Em nossos momentos, estamos casados. Nós já tínhamos casado no registro, há 40 anos. Mas não tínhamos encontrado a igreja, nós precisávamos. Já encontramos em este Ministério de Noções para Cristo, meus irmãos, aproveitem a casar todo aquele que ainda não casou. Casamento, não é preciso se preocupar em valores, o quê? Basta receber as votações do Pai, tudo sairá maravilhosamente. Com poucas palavras, estou muito satisfeito a partir de ontem. Estou há três anos aqui neste Ministério, mas tudo aquilo que eu recebi desde princípio, nunca vi em nós outros no Ministério. Eu agradeço, mais uma vez, pelo apoio da igreja, apoio dos irmãos que participaram do nosso trabalho. Obrigado. Eu entramos nesta igreja através de uma doença forte que eu tive. A minha parceira teve muita paciência para maturar. Se não fosse ela, eu não teria existido. Fomos a vários hospitais. Os médicos tentaram tudo, para descobrir o que era que estava a sofrer. Então, voltamos duas vezes, meu sobrinho, diz que pai, padrinho, tio, nós tínhamos medo de dizer que o papá, você irá connosco no Ministério das Nações para Cristo, porque o pai, o tio, estava numa igreja como pedra principal. Nós podemos dizer, mas o pai poderia negar. Eu disse, não, não neguei. É porque quando voltamos para o hospital, tantas vezes, eu fiz uma mensagem para toda a família. Por favor, me apoia, me apoia. E logo recebi essa apoia. Estou feliz nesta Casa das Nações. Aleluia! Glória a Deus! A paz, amado. Muito obrigada. Eu agradeço. Nesta Casa, o Pai Apóstolo, o Norcutana, que me deu a palavra, que os teus ensinamentos, eu acatei. Eu, no dia que eu recebi a bênção, eu decidi, no dia do reunião dos casados, quando o pai estava a ensinar, eu acatei, quando cheguei em casa, eu disse, amado, vamos casar. Porque não precisa o dinheiro, não precisa a festa. Não é que tem que ir para casar, temos que pensar na festa. Mas sim, vamos marcar a data. Como o pai ensina aqui, só marcar a data. E nós marcamos a data, e as coisas já aconteceu. Não tínhamos nada mesmo, nada, nada. Até eu disse, pai, nós vamos, você tem fatos, vai tirar fatos antigos, e eu também vou levar roupas antigos, e vamos usar, e vamos ser abençoadas. Mas graças aos meus padrinhos, eles que nos trouxeram aqui, e eu disse, vocês são os meus padrinhos, quero que vocês me acompanhem para ser abençoada, porque estamos nesse ministério, por causa de vocês que nos levaram, que mostraram o caminho da vida. Por isso, eu digo muito obrigado aos meus padrinhos, porque não fosse eu, não estaria aqui nesse momento, nessa casa. Mas sim, estou salva através dela, e muito obrigada, muito obrigada mesmo. Obrigada. Aleluia. Uma salva de palmas para eles. Casados no civil, desde 1977, nunca tinham encontrado uma casa. Eles disseram, nós encontramos esta casa, e hoje aceitamos casar nesta casa. Uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma